E aí pessoal, vocês conhecem o traçador? Olha, isso aqui ó, isso aqui chama traçador? Traçador, é serratória, serratória de ar, cada um pega de um lado, né? Ah, olha ali ó, olha pessoal, que coisa da hora, esse aqui é, como é que chama esse outro aqui? É matraca, é plantadeira, plantadeira de feijão, milho, olha aí ó, É pessoal, aqui tem de tudo, sabe? Muito da hora Ó, e tá molado, olha os dentes dele, tá tudo molado já, ainda tá serrando ainda, tá vendo? Essa é coisa da roça pessoal